Vem aí uma tradição feita com muito carinho pela TV Cidade Verde, Natal Cidade Verde. Voltamos no tempo para reviver uma superprodução realizada na Itália. Hora de trazer o passado e refletir sobre o presente. Hora de inspirar sentimentos que possam ajudar a resignificar este momento atípico e cheio de aprendizado. É preciso celebrar o nascimento do Salvador e se emocionar por meio dos exemplos deixados por um homem especial, São Francisco de Assis. Natal Cidade Verde, amor, fé e esperança. A TV Cidade Verde traz o clima do período mais mágico do ano em um momento diferente que pede ainda mais amor, fé e esperança. É hora de reviver Assis. A cidade que, para surpresa dos italianos, nevou antes da hora, presenteou a TV Cidade Verde com imagens incríveis. Voltamos no tempo para inspirar, por meio dos exemplos do homem que viveu com amor, as pandemias da sua época, São Francisco. É tempo de botar fé em nossos dias. Bote fé e a vida terá um sabor novo. A verdadeira luz do Natal entrará em sua casa com muitas reflexões sobre o ontem e o agora. Faça do seu coração uma manjedoura cheia de esperança. Natal Cidade Verde, amor, fé e esperança. Não vai perder, hein? Olha, o Palácio de Karnak já está com a decoração de Natal pronta para este ano. O Palácio não será aberto para visitação por conta da pandemia. Além do Karnak, também foi feito um corredor iluminado durante todo o percurso da Avenida Antonino Freire, que ocupa dois quarteirões no centro de Teresina. Com o início em frente à Igreja São Benedito, terminando na Praça Pedro II. Lindas imagens, não é, que você está vendo agora? Iluminação perfeita. Com certeza as famílias vão sim poder prestigiar e, claro, fazer aquelas fotos típicas desse período do Natal. Muito bonita a decoração de fato. O Palácio de Karnak